Projeto Decreto-Lei-Ni, o objetivo é estabelecer apoio ao ingrua da entidade empregadora Sira, incluindo trabalhador hirac-nebe e a contara-se que considera necessário no adequado termos da recuperação econômica. A tabela reta em acesso ao apoio da Nii, a entidade empregadora Sira tem que integrar a ONU e a segurança social do banheiro diploma-ne-tama-e-vigor. No banheiro-tama-e-vigor, o governo se for apoio durante fulham-rat. Projeto Decreto-Lei-Ni, apresenta-se o ministro, coordenador de assuntos econômicos, Joaquim Amaral. Ministro de Presidência, Conselho de Ministro, Fidelis Leite Magalhães, informa, apoio da Nii-Rolaparte e a iniciativa Govarnien, a ONU e a entidade empregadora Sira, pela continua-se-ne atividade. A ONU e a intenção, a ONU, apoio, recupera, não mantém a atividade Sira em âmbito de recuperação econômica. A ONU, apoio da Nii-Rolaparte e a iniciativa Govarnien, a ONU, apoio do trabalhador Sira, apoio da Nii-Rolaparte, apresenta, não retanta, não retanta a aprovação do Conselho de Ministros. Eu apoio o trabalhador Sira, eu apoio o negócio contra RASIC.